Há o tempo de amar, bem devagar Se amar, irás recordar E sempre sonhar com o camoral Quem tem nos braços alguém Pede os mais que são para te abraçar Pois tens na voz que detens Aqueles algãs que sabem amar E lês nos olhos porquês Pois tudo o que vês foi quem foi o mar O mar que deu tua voz E os teus bisavós serão sempre E os teus bisavós serão sempre E os teus babosos E os teus bisavós grown